Boa tarde, Dalto, chegou minha obra de arte, agora, hoje segunda-feira, dia 6 de abril, vou ver agora, demorou, mas chegou, uma embalagem muito bonita, bem embalado, vou abrir agora, olha, embalagem, essa obra-prima, vou ver, olha a embalagem, essa vaca fazia tempo, estava na fila, esperando, essas obras de arte, duas obras de arte, olha, gente, que maravilha, olha, olha, essa, essa obra-prima, que lindo, que lindo, que linda o Dalton, que linda essa faca, rapaz, que coisa linda, olha, nossa, que maravilha, rapaz, isso vale, isso vale cada centavo, vou fazer aquela, aqui é o teste que você faz, que eu acho bonito pra caramba, nossa, eu sou amante de churrasco, meu amigo, isso aqui dá até dor, rapaz, mas olha, essa é aço, eu tenho uma coleção aqui, mas essas é as, essa é as pioneiras, nossa, que coisa linda, vamos a outra, a outra é aço damasco, gente, que coisa linda, que coisa linda, olha a bainha, bonita, parabéns, parabéns, você é um grande profissional, o Dalton, o Dalton, o Dalton, rapaz, esse é o chaveirinho que ele me deu de presente, um chaveirinho, um chaveirinho, cara, que lindo, olha, que lindo, que lindo, olha o chaveirinho, olha o chaveirinho, bonito, 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 vamos ver essa outra, essa é de aço damasco, que faca bonita, cara, que faca linda, que faca linda, vale, vale o dinheiro, olha, vou te dizer, vale todo centavo que a gente paga numa faca dessa, que coisa linda, olha, olha, nossa, Dalton, isso, eu não sei, Dalton, isso aqui é uma maravilha, cara, isso aqui dá até dor, dá até dor usar no churrasco, cara, muito obrigado, valeu, Dalton, essa é, é as primeiras da minha coleção, que eu ainda vou pedir mais dessa daqui pra você, né, vou ficar na fila, entrar na fila de novo, né, parabéns, cara, muito obrigado, valeu, valeu, foi rápido, você colocou na sexta-feira, hoje é segunda-feira, já está em casa, que maravilha, cara, muito obrigado.